Larine, do time vermelho e Letícia do time azul. Vamos ver como está o placar 12 a 6. Vamos tentar ter que caprichar, hein, Letícia. Então já preparem as suas mãos nas respectivas orelhas. Ah, foi a primeira vez. Pegue uma torta. Corresponde com o namorado da Disney, que é a namorada do Pato Donald. A Daisy Duck. Legenda Adriana Zanotto